Agora a gente fala sobre a movimentação na indústria, a pandemia não diminuiu o ritmo, mas os fabricantes têm um desafio grande pela frente, que é a matéria-prima, que teve uma grande elevação. Essa fábrica de Indaiatuba produz 12 tipos de vinagre, de maçã, vinho e balsâmico, que são distribuídos para todo o país. Dentro de alguns dias, a produção vai aumentar. A nova fermentadora, que acaba de chegar da Alemanha, tem capacidade para produzir 4 mil litros de vinagre por dia. A pandemia não diminuiu o ritmo da indústria paulista. Pelo contrário, metade dos fabricantes até aumentou a produção. O problema é que para a máquina funcionar, tem que ter matéria-prima, e essa está custando mais cara. O Centro das Indústrias do Estado de São Paulo aponta que quase 86% das empresas tiveram alta nos custos. Aqui, o plástico e o papelão usados nas embalagens encareceram a fabricação. O papelão foi o que mais aumentou, ele chegou a 50%, 60% de aumento. Plástico também tampa, de uma forma geral, teve aumento de mais de 10%, 15%. O diretor do Ciesp diz que os preços altos refletem as mudanças na rotina e no consumo causadas pela pandemia. A produção de geladeira está sendo a maior de todos os tempos. Tem alguns setores que estão produzindo muito, outros setores estão parados. Mas você pega o setor de embalagens, setor de motopeças, está vendendo muito por causa das encomendas. Nessa outra empresa de beneficiamento de arroz e feijão de Campinas, que abastece 80 cidades de São Paulo e Minas Gerais, a meta do ano não foi batida, mas o crescimento foi melhor que o esperado. E a hora que a gente entrou nesse ano, ninguém entendendo muito para onde que esse ano ia corrente, acabou congelando algumas coisas. Mas, embora a gente congelou alguns projetos, a gente conseguiu crescer 30%, 40%. Diante da dificuldade de encontrar embalagens no mercado, o lançamento de novos produtos ficou para o ano que vem. Olhando para o fim do ano, vendo essa retomada rápida, todos os projetos que foram congelados em 2020, a gente vai trazer com força total em 2021. Apesar dos desafios, o setor está confiante para o próximo ano. E 2021 promete mesmo ser um ano de bons negócios para a indústria. Nós temos a esperança, sim, mas demora para que as empresas, as suas fábricas também, atinjam a produção adequada.